Pessoal, o vídeo de hoje vai ser um pouco diferente. Como tá aí no título, eu separei os 10 melhores shorts do meu canal no ano de 2023. Ou seja, os shorts que vocês mais gostaram e que tiveram mais views ao longo do tempo. Mas por que eu tô fazendo isso, esse tipo de maratona? Bom, por conta de que muitos inscritos não conhecem esse lado do canal, que é o lado dos vídeos curtos. Ou seja, o algoritmo é diferente, mesmo tudo sendo postado aqui no mesmo canal. Então eu resolvi compilar, né, fazer uma maratona dos melhores shorts. Só que no formato de vídeo longo. E espero que gostem e depois deixa nos comentários qual shorts foi o seu preferido. Eu vejo vocês daqui a pouco e uma boa maratona a todos. A pergunta que eu mais recebo é, Lucas, aonde e como eu posso assistir os filmes de Como Treinar o Seu Dragão? E eu recomendo a Yusine. Uma plataforma em que você pode assistir séries, desenhos e inclusive os filmes da trilogia. Além de vários lançamentos, dublado ou legendado. E você pode baixar o app da Yusine no celular, no computador ou na televisão. Ganhando acesso grátis durante uma semana. Depois desse vídeo, corre lá. O link tá na descrição. Você conhece o Dragão Tostador? Também conhecido como Tocha do Céu? Comenta aí se você já tinha ouvido falar sobre ele. Essa espécie apareceu na série Os Nove Reinos e tem um tamanho colossal. O Tostador é um tipo de guardião lá no Reino do Fogo e tem o costume de invadir outros reinos. Ele possui uma aparência em tons de branco e um visual interessante. Sendo, na minha opinião, um dos mais bonitos da série. Além do seu poder de fogo devastador. Que é disparado na forma de quatro jatos poderosos, mais ou menos desse jeito aí. Destruindo tudo a seu redor. E isso revela que ele pertence à classe Brás e pode até mesmo ser um alfa nesse universo. E aí, gostou dessa espécie? Confere depois o vídeo completo aqui no meu canal. A espécie Luz da Noite apareceu pela primeira vez no terceiro filme. Quando vimos pela primeira vez os filhotes do Banguela. Na cena final onde acontece o reencontro dele com o Soluço. Depois disso, os filhotes retornam no curta-metragem de Natal. Chamado Homecoming ou de Volta ao Lar aqui no Brasil. Porém, recentemente a espécie voltou, só que agora nasceram os Nove Reinos. Onde o personagem principal é nada mais nada menos do que o Trovão. Um descendente da espécie Luz da Noite, que é bem parecido com a Dart. Na temporada 4 dessa série, a gente descobre que existem mais indivíduos dela. Como por exemplo, os pais do Trovão, seus irmãos e o Luz da Noite ancião. Que, além de ser o mais antigo, é o indivíduo mais forte da espécie. Revelando que ao longo dos anos, a espécie Luz da Noite continuou evoluindo. Agora comenta aí o que você acha dessa espécie. E confere depois o vídeo completo lá no meu canal do YouTube. Você já imaginou como seriam os dragões na vida real? Eu peguei as espécies de como treinar o seu dragão como referência e eles seriam mais ou menos assim. Vamos começar com o Banguela, simplesmente o principal. Ele ganharia detalhes muito legais e na vida real seria desse jeito aí. O próximo é o Pesadelo Monstruoso, que também ficaria bem interessante. Na vida real ele seria mais ou menos assim. Mantendo seus traços originais. Continuando, eu separei o Nader mortal. Certamente um dos personagens mais conhecidos, que na vida real ganharia um design bem peculiar. Agora temos o ataque triplo, que simplesmente seria bem semelhante ao dinossauro. Com vários detalhes bem realistas. E pra fechar com chave de ouro, eu apresento o terror terrível. Um pequeno dragão que na vida real teria essa aparência. Agora coloca nos comentários de qual dragão você mais gostou. Confere também o vídeo completo aqui no meu canal. Você já viu como são os dragões na versão filhote? Eles ficam bem engraçados e eu já separei alguns aqui pra vocês. Um deles é o Nader mortal, que teve sua versão filhote revelada lá no curta O Presente do Fúria da Noite. Juntamente com o Pesadelo Monstruoso, que também ficou bem legal. Aliás, nem parece que uma criatura desse tamanho ficaria desse jeito aí. Agora o próximo é o Gronkel, podendo ser visto também no curta-metragem e lá no terceiro filme. No caso, a filhote da Batatão, que foi um grande alívio cômico. O penúltimo é o Zipper Arrepiante, que foi visto juntamente com os outros. E na minha opinião, é a versão filhote mais bem formulada. Agora pra fechar, temos o Fúria da Noite Bebê. Embora essa versão seja vista apenas nos jogos, existem fanarts, como por exemplo essa aí. Que são bem legais e servem pra gente imaginar como ele realmente seria. Comenta aí se você quer a parte 2 e se... Nessa franquia existem espécies que literalmente são únicas e não existe mais nenhum exemplar. Dragões que apareceram ao longo da história e ganharam um destaque especial, por serem os últimos de sua espécie. Um deles é o Pula-Nuvem, mais conhecido como o Dragão da Valka, que apareceu no segundo filme. Ele certamente é muito forte e possivelmente o único de sua espécie. Outro que também ganhou fama é o Bufalord, que apareceu em Corrida Até o Limite e teve sua espécie extinta pelos caçadores, se tornando de fato o último exemplar. Assim como eles, tem também o Asa de Sombra Titã, um indivíduo bem peculiar que apareceu em Corrida Até o Limite, possuindo uma aparência diferente dos seus seguidores, tornando ele um verdadeiro guardião. Trovão é um descendente do Banguela, ou melhor, dos filhotes dele que de algum modo evoluíram e mantiveram o legado da espécie. Até que 1.300 anos depois de como treinar o seu dragão, lá na série Os Nove Reinos, a espécie Luz da Noite voltou, sendo reconhecida como a espécie Rei. Só que agora, trazendo uma nova leva de dragões, dentre eles temos o Trovão, que além de ser um dos principais, ficou boa parte da série tentando achar sua família. Ele, assim como o Luz da Noite original, tem uma aparência que lembra muito Banguela, possuindo uma coloração em preto e branco. Notavelmente, seu corpo ganhou diversas alterações. A final se passou muito tempo, né, desde os acontecimentos do terceiro filme, revelando que agora o legado tá sendo continuado por ele. Uma criatura que além do visual, herdou também os poderes dos seus antecessores, podendo usar a eletricidade a seu favor, se camuflar no próprio disparo e muito mais. E ele de fato é muito interessante, só de olhar a gente percebe que o... Dragões que são asa de titã e provavelmente você não sabia. Nessa franquia existem espécies poderosas, principalmente pelo seu alto nível de força, tamanho e conjunto de habilidade. Portanto, temos alguns indivíduos que são diferentes da maioria. Os famosos dragões titãs. Um deles é o grandioso Destripador Rubro. De fato, um dos maiores titãs que existem. Ele tem uma força corporal muito alta e uma resistência fora do normal. Além de que sim, ele é um asa de titã. Outro que também é muito conhecido é o Grito da Morte. Certamente um dos indivíduos mais raros de sua espécie. Ele tem um poder de fogo e uma força corporal elevada e curiosamente é um suspiro da morte titã. Fechando a lista, temos o Fogo de Bala. Ele com certeza é uma das criaturas marinhas mais fortes desse universo, possuindo um tamanho colossal e um disparo energizado muito destrutivo. Gostou desse vídeo e quer saber mais desse assunto? Confere depois o vídeo completo aqui no meu canal. O Banguela foi o único Fúria da Noite a ser visto no universo de como treinar o seu dragão. Lembrando que a Fúria da Luz é parecida com ele, mas ambos são de espécies diferentes. Por isso, quando eles tiveram filhotes, deram origem a uma nova espécie híbrida. Mas o que será que aconteceu com os outros Fúrias da Noite? Bom, existe uma hipótese de que eles foram literalmente caçados até a extinção. Embora nunca tenha sido comprovado, a resposta mais aceitável é que a espécie Fúria da Noite é uma das mais perigosas. Desse modo, os vikings tinham um apreço maior por eles e com o tempo foram caçando um por um. Porém, de acordo com o próprio Soluço, ninguém tinha conseguido matar de fato o Fúria da Noite. Pelo menos não em Berk, já que sua página no manual estava simplesmente vazia. Por isso, eu acredito que os Fúrias da Noite acabaram se escondendo em alguma ilha pra fugir de tudo isso. E você, o que acha que aconteceu com eles? Coloca nos comentários e confere depois o vídeo completo aqui no meu canal. Todos se lembram da grande batalha do segundo filme de como treinar o seu dragão. Certamente ela foi uma das melhores e nela tivemos algumas perdas. Principalmente a do besta implacável, o lendário alfa da Valka que protegia o santuário. Mas você sabe por que ele perdeu? Bom, existe uma série de motivos e o principal é que o alfa do drago é um asa de titã. Ou seja, além de ser mais antigo, ele ainda era mais forte e tinha uma experiência impecável em batalhas. Afinal, só de olhar é notável a diferença. Onde o grande rei era mais calmo e defendia seu lar, protegendo a todos que residiam lá. Enquanto o alfa do mal só queria vingança. Não é à toa que depois de perder seu marfim, ele se separa do drag e vai morar num mundo escondido. Resumindo, o besta implacável da Valka era muito forte, mas não tinha poder suficiente para derrotar um titã de sua espécie. Gostou do vídeo e quer saber mais desse assunto? Confere depois o vídeo completo aqui no meu canal. A espécie Fúria da Noite sempre foi muito respeitada. Em Como Treinar o Seu Dragão tivemos a presença de um único exemplar dessa espécie. No caso Banguela, como todos devem saber. Mas existem algumas versões do Fúria da Noite que só os fãs de verdade vão conhecer. A primeira delas é o Ivo de Lã. Uma subespécie do Fúria da Noite que apareceu nos jogos da franquia. Ele tem uma aparência voltada à neve e costuma morar em locais gelados. Praticamente todo o seu corpo é coberto de pelo e sua força é muito alta. Outra que muita gente deve saber é o Espectro da Areia. Que inclusive é bem parecido com o Banguela, mas com detalhes alaranjados referente ao deserto. Que é o seu habitat natural. Essa espécie também apareceu nos jogos e pra fechar o vídeo eu separei uma forma bem legal. A forma Asa de Titã. Com certeza o Fúria da Noite Titã seria uma versão com muito mais poder, força e velocidade. Agora comenta aí qual versão você mais gostou. Bom pessoal, espero que tenham gostado dessa maratona. Aliás, se você chegou até aqui, deixa nos comentários a palavra Fúria. Assim eu vou saber quem assistiu até o final. Muito obrigado a todos, fiquem com Deus e até a próxima.